Na tarde da última sexta-feira, o deputado estadual Dr. Vinícius Nascimento esteve em Elasbon Veloso. Na oportunidade, visitou o Espaço Cidadão, as obras do Campo do Ferrim e o estádio Nogueirão. O deputado foi recepcionado pelo vice-prefeito Arthur Pais Landim, o secretário Gene Broca e apoiadores. Nós temos feito visita de vários municípios exatamente para montar novos centros para receber os cidadãos, tirar documentos, resolver a questão da DAP, da EMATER, colocar um SIM em cada região. É que hoje a gente vem acompanhando a diretora Conceição, que representa toda essa estrutura dos espaços do cidadão no estado do Piauí. A gente vem fazendo, essas vezes, em todos os municípios, onde vai ter ampliação ou implantação de serviços naqueles lugares que a estrutura estiver melhor. E o pedido que as prefeituras têm feito, o pedido de cada liderança, como o Gene Broca tem falado isso continuamente, principalmente que mexe com muita juventude e vê a necessidade da celeridade nas documentações. Muita gente sem documento ainda vai poder tirar. E é isso que o secretário, Dr. Samuel Nascimento, tem colocado. E o nosso vice-prefeito, o Dr. Arthur, ele tem feito visitas contínuas à secretaria para poder fazer essa cobrança. Então, hoje a gente está vindo aqui como representante do parlamento, representando aqui o nosso vice-prefeito, o nosso vice-prefeito e toda a comunidade de Elasbão, para poder trazer essa demanda e a gente levar agora e cobrar ao secretário de administração que realmente todo esse benefício chegue aqui na cidade de Elasbão. O objetivo da secretaria é justamente tentar melhorar esses serviços, ampliar e sempre visando a melhoria nesse atendimento para todo cidadão. Agradecer aqui a Conceição pela visita, por exemplo, e agradecer ao meu deputado do início. E a gente sempre que é liderança vai tentando buscar melhoria para o nosso município, buscar os nossos representantes que venham a cada hora, que já funciona a data, já funciona a matéria, que venham mais serviços para a população. Essa é a nossa cobrança por dia e outurnamente para quem tem maior serviço aqui. E aí, inclusive, a gente vai fazer a visita no campo ali, né? Para o seu campo está e a gente está terminando aqui o nosso minicampo no Ferrim, né? Já está em fase final ali, já pediu para gravar com a gente lá hoje. Pedir mais aqui o doutor Vinícius aqui, né? A gente só vai pedir para que nós... Nós melhorizamos aqui na área do nosso esporte, que é a nossa maior região aqui do esporte. Boa tarde, Felipe. Queria agradecer aqui a presença da nossa minha concessão, deputado doutor Vinícius Tascimento, que sempre tem buscado melhorias para o nosso município. Isso é muito importante para a gente, porque vai facilitar ainda mais a vida do cidadão em Elasão Veloso. E o doutor Vinícius tem sempre se preocupado para buscar melhorias para a gente aqui em Elasão Veloso.